A compostagem, conhecida como processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando aí de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E também vou deixar meu Instagram aí embaixo, me segue lá, dá essa força para nós aí, para a gente continuar na caminhada, mostrando um pouquinho mais desse nosso Brasil. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que eu faço aqui com todo o lixo orgânico que a gente produz aonde nós estamos morando. Esse vai ser o episódio 4 da playlist Vivendo em uma Ecovila. Então se você não acompanhou os outros vídeos, volta lá no episódio 1 para você conhecer mais aqui da Ecovila de Piracanga. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, deixa aí nos comentários aí que a gente vai trocando uma ideia. Vamos para o vídeo agora. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui com os restos de comida, os lixos orgânicos. Para quem não sabe, a gente separa todos os lixos orgânicos e os papéis que são biodegradáveis. E depois daqui a gente coloca na composteira e isso tudo aqui vai virar adubo para ser retornado ao solo daqui seis meses. Então vem comigo que eu vou mostrar passo a passo. Então vamos lá, vem comigo. Vou pegar a inchada aqui. A gente vai colocar a folha seca em cima. Então aqui é onde a gente joga todo esse lixo. Joga todo esse lixo orgânico. Que daqui seis meses vai virar adubo. Um cheirinho. Faz parte do processo. Vou pegar um negócio aqui para tirar esse resto. Vocês podem ver, nada já está entrando em estado de decomposição. Várias larvas. Aí agora eu tenho que pegar a folha seca. A gente tampa bem esse... Esse... Tampa bem esse lixo. Dá uma misturada nele. E é isso. Agora eu vou lavar. Olha só. Tá. E aí 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 Então é isso galera, processo do lixo feito com sucesso Já colocamos todos os nossos restos de comida Tampamos com folha seca E daqui seis meses, todo esse lixo orgânico que foi produzido Será retornado ao solo Existe uma regra muito básica Para você que quer proteger o meio ambiente É só pensar que tudo vem da terra, volta para a terra Até o próximo vídeo, esse foi um vídeo bem curto E se você está gostando dessa playlist, volta lá no primeiro episódio Para você entender um pouquinho mais de como é viver em uma ecovila Valeu e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.